Bom dia, começando mais um dia, mais um vídeo aqui nesse canal, diretamente de Dourados, Mato Grosso do Sul Passamos a noite aqui nesse posto Taurus, baita postão, olha só E o lugar aqui, abaixo, que tem até o coberto, até choveu essa noite, mas a gente nem viu porque ficou no coberto aqui Maravilhoso, e hoje cara, saímos ontem 35 graus, pra hoje dá 18 Deu assim uma queda de temperatura muito brusca, e hoje a gente segue caminho aí mais 400 e poucos quilômetros Pra chegar no Paraná, hoje vamos chegar na região sul, então bora lá com a gente que vai ter muita coisa legal hoje, bora Tchau 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 Azul, aham. Bora pro sul, bora passar frio. Vamos lá. Oito e meia da manhã, tá bem tranquilo o trânsito. A expectativa hoje é que não tenha muito movimento, né? Eu acredito, mas não sei. Ontem era sábado e sábado tava super movimentado até aqui. Então vamos ver como é que vai ser o decorrer do dia e os nossos boletinhos diários das estradas, né? Acho que já fazem 12 dias que nós saímos de Manaus e estamos viajando aí sem parar porque temos prazo pra chegar em Santa Catarina. Então não estamos aproveitando muito a viagem mas é um período necessário aí na nossa vida nesse momento. A Belinha já tá aqui, ó. Tá mais quietinha agora. Ela... A Belinha é cardíaca, pra quem não sabe. E ela toma quatro remedinhos aí pro coração. E são manipulados e a última vez que nós fizemos nós fizemos eles líquido. E eu acho que fizeram alguma dosagem, né? Porque alguns terminaram antes, né? E alguns, né? Tudo errado. Eles acabaram antes do prazo. Nós fizemos pra 30 dias. Era pra dar até o final do mês e não deu 15 dias. E as miligramas são iguais. É uma miligrama cada um que tem que dar por dia, né? E agora a tosse dela tá muito forte, muito forte. E a gente nesse trânsito aqui não tem como fazer. Já pedimos pro nosso amigo Arthur pra ele fazer pra gente... Pra gente pegar em Curitiba, né? Que daí a gente chegando lá já tá pronto, né? E já fica... Já antecipa um pouco, né? Mas nesses dias aí... Tem dois dias que ela tá sem o remédio. E tá tossindo muito. De manhã e à noite. Durante o dia é tranquilo. Durante o dia ela não tosse. Mas de manhã e à noite tá... A gente fica nervoso. Fica sem saber o que fazer, né? Porque sabe que é do coraçãozinho. E agora estamos indo rapidinho pra chegar no remédio dela logo também, né? Mas acho que hoje a gente já chega no Paraná, né amor? Aí amanhã, se Deus quiser, ela já toma o remédio dela logo. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Olha, não fosse os carros passando na rua, ia dizer que dirigir domingo é a mesma coisa que andar em uma cidade abandonada. Tudo fechado, tudo fechado. Estamos passando por Carapó. Carapó? É assim que fala? Carapó. Carapó. Cheiro de alho. Domingo, né? Vai estar rolando churrasco em algum lugar por ele, porque... Pão de alho. É cheiro de pão de alho. Pão de alho, realmente. Será que estamos com fome? Foi pouco café. R$ 5,89 a gasolina aqui. O álcool aqui é barato. R$ 3,59. Mas é porque eu acho que a gente passou naquela empresa grande ali, então produz aqui e deve ficar por aqui por um preço bem melhor, né? Lá pra cima, lá por Boa Vista, era praticamente o mesmo preço da gasolina. Acho que lá no sul também, é bem próximo, né? Não sei quanto é que está. Não sei, mas... Aqui é praticamente a metade do valor. Não adianta nada que a gente não pode usar, porque a Kombi não é flex, é só a gasolina. É. Mas é título de curiosidade, né? Tem muita gente hoje que tem carro... carro flex. Aqui vale a pena botar algo. Muito bom por isso aqui. Tutano, louro e arara. Que bonitinho. Quer um cházinho? Quer. Meu Deus. Que delícia. Que saudade que eu estava disso, cara. Ai, que delícia. Viajar quando está friozinho. O que que é pra nós isso? Estar viajando na estrada, com friozinho, tomando chazinho. Cara, é outra coisa. Ai meu Deus. Maravilhoso. Olha, chega a ter um abraço, né? É um abraço. Ai meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá devido. Tá na coberta aqui. Até pra ela é melhor que viajar quando está friozinho. Quanto pra todo mundo pra comida, pra nós. Neve ali que liga A temperatura do bloco é 71 A do óleo é 49 Normalmente tem sido 85, 89 Até 90 Dependendo aí Do quanto calor está durante o dia Teve uns dias ali que pegou 90, 92 Ai que delícia de clima Ai meu Deus do céu A gente é muito do frio gente O calor é gostoso Quando você tem uma infraestrutura Que te proporciona conforto Se tem ar condicionado Ou se tem lugar com sombra Essas coisas assim Contam bastante Agora aguentar o calor Calor, calor mesmo Dentro da Kombi É complicado Pra nós assim É praticamente insuportável Eu mesmo Mas sobrevivemos ao norte Com um pedaço aqui do Mato Grosso Também rapidamente E talvez seja até um sinal Porque não sei se a gente ia aguentar o calor no Nordeste Se a gente fosse viajar para o Nordeste agora Dizem que o Norte é mais quente que o Nordeste Então a gente passou por um lugar mais quente do Brasil Não sei Dizem que não tem vento No Nordeste Dizem que circula melhor o ar Então não sei Agora eu entendo Quando na época da construção da Kombi O pessoal dizia para a gente Como assim vocês não vão botar um climatizador Por que não vai ter um climatizador Vocês não vão aguentar Gente, realmente a gente quase não aguentou Então olha, foi difícil Foi difícil mesmo Chegamos a usar três ventiladores ligados E alguém perguntou para mim um dia Por que você não bota um ar-condicionado na Kombi? Aí eu disse Dois motivos Porque é muito caro Pesado E o segundo motivo Que eu prefiro me mudar para um lugar Onde eu não preciso usar Do que colocar o ar-condicionado É, o calor mexe com a nossa O Rafael está até de bom humor hoje Vocês não têm noção Meu organismo não é feito do calor E eu, pra mim Ele prefere passar frio Do que passar calor E realmente assim Ele fica mais agitado Inquieto Mais estressado Eu também não gosto Do calor Fico meio mal também Mas eu faço de conta Porque imagina Dois estressados no calor Daí já não dá A Belinha também Meu Deus Até a Belinha fica agitada E no frio A gente fica muito mais leve Muito mais Muito melhor Parece que a gente raciocina até melhor É Mais produtivo Faz mais coisa Mais rápido O calor demora até para pensar Meu Deus Mas agora vamos aproveitar Um pouquinho desse clima Friozinho gostoso E aproveitar para render Porque hoje está gostoso de viajar Então a estrada está bem boa A hora que saiu O camão duplicado Mas a estrada está boa Tem muito movimento também E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí mesmo que o domingo a estrada tá movimentada, achei que não ia ter ninguém na rua ainda tem bastante caminhão passando não sabia que eles faziam frete no domingo também acho que quando vai pra muito longe tem que render a viagem aí não para tanta frequência de vez todo dia cara, uma vida que é difícil eu não não me adaptaria eu acho, todo dia na estrada todo dia, todo dia, todo dia muito movimentado pros lados de cá também um abraço aí pra todos os caminhoneiros nosso amigo Delmar não sei se a gente tá assistindo Delmar ajudou a gente lá na Argentina, a gente ficou em Mendoza esperando ele trazer uma encomenda pra nós essa profissão que sofre tanto e não tem o valor que merece leva toda a estrutura ir pras cidades menores a gente sentiu isso muito em Manaus porque o acesso é muito difícil gente muito difícil aí a gente viu o quanto que a logística é por isso que os produtos são caros é por isso que o frete é caro né tipo nossa amiga Maura sempre falava ah frete grátis né eles construíram a colinha deles são lá de Manaus construíram a colinha deles comprando as coisas pela internet chega frete grátis pra todo Brasil mentira quando coloca o CEP e vê que é pra Manaus aí não é mais frete grátis já não é mais frete grátis né como se Manaus fosse outro país né gente uma loucura mas só vivendo essas coisas assim nesses dias a dias tão distintos da nossa folha que a gente consegue entender o impacto de coisas que normalmente a gente não não tava atento né isso só viajando tudo proporciona isso pra gente não tem como tentar explicar sabe é muito é muito muito diferente vai seguindo viajando vivendo e aprendendo e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Olha, completamos o tanque aqui, a mochileira segue em uma média boa, 9.96 km por litro, e a gasolina aqui está um pouquinho mais cara, está R$5,96, quase R$6,00. Agora vamos parar aqui no gramadão, comer alguma coisa, uma marmita e seguir viagem. É a marmita do dia aqui, arroz, feijão, pedacinho de carne, ovo frito, R$25,00, dividido em dois, a gente está vivendo bem nessa volta aí rapidinho, com a marmita compartilhada. Está sendo suficiente. A de hoje está um pouquinho menor, as outras são maiores, a de hoje está um pouquinho menor. Hoje está mais minguada. É, mas o cheiro da comida está bem gostoso, então vamos comer agora, dar nossos 20, 15 minutos aqui de intervalo, e aí já seguimos viagem. A gente está quase na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraná. Mundo novo, eu acho que é essa cidade aqui, e vamos nessa. Contando os minutos aí, ver se está boa. Parece que a combichileira também já está querendo chegar em casa, né? Parou de funcionar o nosso botão da água, fui lavar o prato ali e não ligava mais. A Rafa está tentando consertar, está oxidado. E a gente não tem outro reserva. Esse aí já é o segundo. Vamos ver se vai dar, senão vamos ficar sem a pia mais uns dias. Tem ração da Bela para todo mundo. Come, come, come. Ai, que gostoso. Que gostoso. Até o grandão está gostando. Querido. Tudo pronto, então, seguimos viagem. Agora, para agora, a tarde, temos aí mais 184 quilômetros. Vamos tentar chegar em Cascavel já. Estamos nos aproximando aqui da divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraná. E também da fronteira com o Paraguai. Faz fronteira com o Paraguai nesse trajeto aqui. Vamos passar por lá também. Estamos na estrada aqui, atrás de um triker. Até a gente está tentando chegar mais perto para ver se não é o Gil. Se não for, um abraço, Gil. A gente está lembrando de ti aí na estrada. E eu que não sabia que tinha outro Paraguai. A não ser aquele Paraguai de Foz do Iguaçu. Eu achava que era a única fronteira que tinha compras. Mas parece que aqui tem as mesmas coisas também. Novidade para mim. Super movimentado ficou agora. Plaquinha faltando um quilômetro para entrar na região sul. Estamos prestes a deixar o Mato Grosso do Sul e entrar no estado do Paraná. Agora nós vamos atravessar a ponte aqui, a ponte do rio Paraná. E aí oficialmente ingressaremos na região sul do país. Nem parece que a gente estava lá em Manaus, do outro lado do Brasil, né? Há poucos dias. Ai meu Deus, vamos comer pinhão. Quietão. Quietão. Já estou pensando em comer, né? Acabei de almoçar e já estou pensando em comer. É grande esse rio, né? É bem grandão. O rio Paraná é um dos maiores. O que faz a geração de energia da ensina de Itaipu. Toda a bacia do Paraná. Grande rio. Ó. Extensão 3.600 metros. Ainda estamos, ó. Sul, quilômetro zero. BR-163. Para passar esse rio, a gente está aí. É um riozão, né? Olha só, gente. Então. Gente, já estamos 4 minutos gravando a ponte e ela ainda não acabou, ó. É bonitinho, né? Olha só. Bem-vindos ao estado do Paraná. Aê! Uhul! Oficialmente mais perto de casa agora. Ó, estamos na região turística das Cataratas do Iguaçu e Caminhos do Largo de Itaipu. Nós já conhecemos, né? Um lugar muito bonito. Vale a pena conhecer. Se você ainda não conhece, né? A gente começou a viajar por lá. Mas a gente já conhecia antes, né? De uma viagem de moto lá. Nós já fomos motociclistas há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. A ideia toda, na real, era fazer uma viagem em Tau Shuaia de moto lá nos primórdios, né? Mas depois dessa viagem de Foz aí, a gente mudou de planos. Ai, ai. Agora estamos cada dia mais perto de casa. Acho que faltam menos de mil quilômetros agora. Falta menos. Falta uns 600. Depende de por onde a gente for passar, né? É, depende do... Acho que congelou as borrachas pra frente. Tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho. Eu me lembro desses barulhos que faziam lá na Argentina. Ai, ai. Quando era muito frio, fazia esses barulhos lá na Argentina. É. À medida que vai passando o tempo, vai aparecendo uns grilhinhos novos, né? Guaira, Cascavel, Maringá, Marechal Cândido, Rondon, Curitiba. É pra lá que nós vamos. Opa, que agora a estrada deu uma melhorada aqui, ó. Ficou duplicada. Passando por Marechal Cândido, Rondon. Oeste do Paraná. Ó, R$ 5,49 a gasolina comum. Tá barato. Bem barato, tipo, barato, R$ 7,00. É. E agora, o último abastecimento que nós fizemos foi R$ 5,99, quase R$ 6,00. Então, tá R$ 0,50 mais barato. Agora vai render. Mais 92 quilômetros faltam. Uma hora ainda. Ah, já mudamos o fuso horário também, porque Manaus, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem uma variação de uma hora a menos. Uma hora. Uma hora. Agora já estamos no horário de Brasília. R$ 16,27 no meu. O do Rafa não atualiza sozinho, no deles são 15. Ah, não, atualizou. Atualizou. Atualizou sozinho, já. Entrou a rede e ele atualizou. Bem interessante isso. Agora a gente não precisa mais se preocupar, se liga, né? É, se for olhar no mesmo momento. É. E tá começando a chover, ó. Vem um pouquinho. Vem. Chegamos em Cascavel com uma neblina fortíssima. Olha só. São 5h40 da tarde. Uma chupinha fraca, daquela bem fininha. Faltam 4km para chegar no posto onde a gente vai dormir. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, meu Deus, Bela. Ó, papi, você deixou aqui um franguinho pra ela, ó. Vai ganhar um franguinho. Esse franguinho aqui é da Bela. Vai ganhar um franguinho. É da Bela, esse frango. É. Ah, é, pera, pera que eu pego. Ela vai cair. Ai, quer ganhar um fanguinho Não, calma, esse dali ainda é meu Espera, espera Papi dá Dá um fanguinho ali pra ela Aqui, olha esse fango Olha esse fango Eu gosto de fango, mãe Eu gosto de coxinha Olha só que fango gostoso Não, esse é meu Tchau, tchau, tchau